E aí galera, beleza? Jovem aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje vou pegar aqui uma CG160, uma FAN 2022 E cara, vai chover meu, tá ventando pra caramba aqui, tomara que a gente não pegue chuva no rolê aí Vamos andar com essa moto aqui, já andei, já fiz alguns vídeos com ela Essa moto aqui é do meu parceiro aí, do meu amigo Fabiano, beleza? Ele tem que lá também, ó, ele tá ali gravando com a minha moto, com a minha Face 250 Ele vai sair vídeo do canal dele também, da minha moto aí, beleza? Então vai lá pra vocês acompanharem, quem não acompanha o canal dele vai lá e acompanha Essa daqui galera, é uma FANZONA 160, ó Tá com 400, não tá nem 500km rodada ainda, ó, tá com 483km, vamos ligar daqui, ó Tá originalzinha, ela tá só sem o mangote do filtro aqui Ela tem o filtro, mas ela tá sem o mangote Aí ela faz um barulhinho de, aquele barulhinho oco, sabe? Sem filtro, como se tivesse sem filtro, beleza? Bora dar um rolezão, ó, ele vai andar minha, a minha Fazer 250 E aí minha tá com esse carro esportivo já É barulhinho pra caramba E mano, faz tempo que eu não ando de CG Há bastante tempo que eu não ando com CG, porque a minha tá desmontada, né? Quem acompanha o canal aí sabe que a minha tá desmontada, mano Eu tirei o tanque, as carinares, tudo A minha CG, pra quem não conhece, é uma fã de 2008, tá? 125 E faz tempo que eu não ando de CG Eu nem lembro mais como é que é A posição é bem diferente A CG 160, galera, essa daqui Ela é... Tipo assim, é quase a mesma coisa da minha, né? Questão assim de posição de pilotagem, modo de pilotagem, assim, é quase o mesmo É bem semelhante, assim, bem parecido Ó, acho que essa daqui é mais forte, né? Mas a... É quase a mesma sensação Ó Bixão tá dando a Fazer agora Primeira vez que ele andou com a... Depois que ocorreu o escape, né? Ele já fez alguns vídeos da minha Fazer Só que tava com o escape original, né, mano? E agora não colocou o escape esportivo E a bichinha tá berrando Bonita, hein? Fazerzão pra barulho Vamos ver aqui Ó E o pessoal pergunta bastante, galera O pessoal geralmente pergunta da minha CG Que faz tempo que eu não faço vídeo com ela também O pessoal pergunta Até, ó, o pessoal perguntou se eu tinha vendido esses dias Vamos baixar a passadinha Ó Ah, é de boa Ó Você é louco O corte da 160 é top, hein? O corte de giro dela O pessoal perguntou se eu tinha vendido a minha CG e tal E não, galera Aquela lá não vendo, não, mano Aquela lá tá fazendo projetinho Ó Sentiu uns pingos já aqui Acho que vai começar a chover já Ó Fez erzona Até lá Até lá eu não vendo nem Me pagando bem E a moto lá tá fazendo, ó A gente fez a adaptação da tampa 160, tá? A minha CG vai botar com essa tampa aqui, ó Igual da Da fã do meu amigo aqui Ó Vamos ver Ixi, tá pingando Precisa pingar Pegar por aqui, ó Precisa dar um pinguinho já O tempo tá bem feio hoje De minhas cores Tá aqui Ah, pega, viu? Vou a folha aqui, mano Ó Tá chovendo Cadê a minha phaser? Oxi Ah, o Fabiano, sei lá Lascou, mano Mas só chover aqui É só agaruar um pouquinho Ainda bem que tem um monte de árvore Aí, tipo, dá uma amenizada, né, mano? Vou esperar a minha phaser Vou esperar o Fabiano É, ainda bem que Tá perto de casa Já tá quase voltando Logo mais minha CG volta também, galera O pessoal que me pergunta aí, direto Vamos ver Ele cozinhou, ele Ah, a frente Ó, a phaserzona Braba Vixi, agora começou a chover mesmo Onde que ele vai virar? Começou a chover Tem que ir com a rola pra trás da câmera Pra não molhar muito a câmera Porque senão as cor Tá vendo que não tá chovendo forte ainda E é isso aí, galera Vou achar um rolê por aqui Vai entrar aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver Tá Tá limpado na lente Vai aqui É, primeiro rolêzinho na chuva, hein, mano Começou a chover no meio do rolê É, louco Agora lascou Começou a chover forte E é isso aí, galera Vou deixar o vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Não esquece E se inscrever no canal se não for inscrito Compartilha aí com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força E bora, metem macha Tá chovendo? Cadê o Fabiano? O Fabiano O Fabiano não tá acelerando? Tomara que não estraga a câmera, né, mano? E é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito O pessoal também tá tudo aqui no bolso Vamos, Tiozinho Vamos Tá chovendo E é isso aí, galera Deixa o seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Compartilha aí com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força, beleza? Um rolêzinho na chuva aí Também que não estraga a câmera, né? E é isso aí Aqui na descrição tem o link do meu Instagram Com os parceiros Dá uma força Valeu E até a próxima Deixe seu comentário também embaixo Sua sugestão de vídeo E é isso aí Fui